Fala aí pessoal, aqui é o Victor falando da escola Revolution, sou professor aqui da escola de cenários e de environments. Hoje eu vou dar umas dicas aqui de como utilizar de uma forma bem eficiente aqui o laço tool, que é uma ferramenta bem importante do Photoshop, que a gente pode usar com várias finalidades aqui. Então eu vou ensinar para vocês como utilizar ela para fazer um thumbnail, um sketchzinho inicial legal de cenário. Então vou fazer um exemplo bem simples aqui, com umas montanhas e um castelo aqui, só utilizando essa ferramenta. Vou criar uns layers aqui. Então esse aqui vai ser nosso chão. Beleza. Com um gradiente para mostrar a atmosfera aqui. Deixa eu criar aqui uma montanhazinha talvez para o nosso castelo ficar em cima. Vamos fazer aqui o nosso castelo. Então aqui, ele vai estar bem na pontinha aqui da montanha, as torres dele. E é importante sempre tentar usar o CTRL H aqui. O CTRL H ele vai esconder e vai mostrar a sua seleção. Então, normalmente esse pontilhado ele atrapalha um pouco na hora que eu estou tentando ver o que eu estou fazendo aqui. Então eu sempre tiro ele para ficar mais fácil ver o que está acontecendo. Então, beleza. Então a gente tem nosso chão aqui e tem lá atrás o castelo. Está bem simples por enquanto, mas você vê que esse gradiente aqui para baixo dá essa impressão de atmosfera. Então, essa atmosfera bem forte vindo de baixo, que é como se fosse uma neblina. Beleza. Aqui em cima do chão eu vou colocar algumas coisas, uns elementos aqui. Então vamos pensar em uma... Talvez umas pedras aqui. Vamos afastar um pouco mais elas aqui. Afastar essas aqui. E aqui para frente a gente vai ter uns elementos um pouco maiores. Aqui. Aqui para trás a gente vai ter as coisas cada vez mais deformadas, né? Tipo, por estarem no horizonte aqui. Então cada vez mais elas vão tomar essas formas de linha, né? Essas formas de... Bem horizontais assim, achatadas mesmo. Tá? E eu vou pintar, pegar até a cor do fundo aqui. Pintar esses elementos. Ó, então agora a gente já tem um pouco mais de noção de profundidade, né? As pedras aqui na frente, as que estão ali atrás. Esse chão aqui mesmo a gente pode adicionar um... Vou colocar entre esse chão, né? Entre o chão, atrás do chão aqui. Vou colocar essa montanha atrás lá do chão ainda, né? E entre eles aqui eu vou colocar essas... Colocar umas outras formações aqui de pedra, talvez uns... Uns picos assim... Então ó, uma dica legal é que quando você está com o laço Tool, o Alt vai sempre remover o que tem na tua seleção, tá? Então ele vai remover, eu posso recortar a minha seleção. Tá? E o Shift vai sempre adicionar. Então com o Shift eu adiciono aqui, ó. E com o Alt eu vou remover. Beleza? Então a gente vai criar essa camada que está entre aquela parte lá de trás. Entre a parte lá de trás e o chão aqui da frente. Beleza? E lá atrás a gente pode inclusive criar um céu. E a gente pode usar o nosso Tool mesmo. Então... Então lá para trás, tentando respeitar ainda a nossa perspectiva, né? As nuvens que estão lá para trás vão estar bem pequenininhas. Ele está atrás, mas está com transparência ali, então ele está aparecendo um pouco. Então aqui... Então as lá de trás vão estar bem horizontais, né? E as aqui da frente vão estar mais... A gente está vendo elas de baixo, né? Então elas estão... A gente consegue ver ela maior aqui. Tá? Uma forma bem maior. Beleza? E claro, a gente pode colocar bastante detalhe aqui, né? Se a gente quiser só com o laço Tool. Eu posso colocar umas seções de... Pode ser que tenha areia no chão, umas seções de grama, não sei. Ou até água aqui no chão, né? A gente pode adicionar umas formas aqui no chão para deixar ele um pouco mais... Interessante, assim. Tá? E tentando respeitar essa perspectiva que a gente tem, né? Então... Eu estou tentando fazer essas linhas aqui. Quanto mais perto da linha do horizonte ali, mais horizontais elas ficam, né? E quanto mais próximas aqui, mais elas se abrem e vão tomando uma forma maior. Então... Eu vou colocar aqui por cima do meu chão. Esconder minha seleção de novo. E vou criar aqui uma textura a mais para o meu chão, né? Passou um pouco por cima aqui da pedra, mas não tem problema. É só um esboço mesmo. Deu para tirar aqui, ó. Aqui. Tá? Então, ó... É bem útil para isso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é um bonequinho aqui, ó. Para fazer esses personagens é bem... É bem legal, ó. Normalmente eu faço tipo um... Um peãozinho assim. Recorto aqui no meio para a perna. E ele sempre tem que estar segurando um palitinho aqui. É uma... Uma formulazinha. Opa! Arranquei a cabeça dela. Aí. Tá? E eu posso colocar ele aqui para dar uma ideia de proporção do cenário aqui. E aí ele tá com... Com a cabeça muito grande, né? Opa! Aqui... Vou apagar essa cabeça aqui. Vou pintar ela mesmo. Pode ter uma capinha e tal. Enfim. Personagenzinho simples aqui. Tá? Uma sombra e tal. Beleza? Então fica aí a dica. E a gente se vê na próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!